Hoje a gente vai fazer uma coisa bem inusitada, eu peguei um Galaxy S10 e um Redmi Note 8 para fazer o seguinte Eu vou pegar diferentes fotos e mostrar para vocês antes mesmo de dizer quem tirou E a gente vai tentar descobrir quem tirou a foto de fato e eu vou tentar mostrar para algumas pessoas e perguntar também qual a melhor foto E depois eu vou dizer quem foi que tirou cada uma dela, vai ficar bem legal, se liga aí E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, eu já fiz aqui um vídeo no canal mostrando o iPhone 11 contra o Redmi Note 8 Vários smartphones contra o Redmi Note 8, dentre outros aparelhos O interessante é que esse aparelho ele está custando uma faixa de mil a mil e cinquenta reais Cara, está muito barato, é o preço máximo, enfim, que ele chegou aí recentemente Se você tiver interesse eu vou deixar os links aí na descrição, mas calma lá Já o Galaxy S10 Plus, né, eu não tenho nem assim Se esse cara está maluco fazer um vídeo comparando um aparelho de mil contra um aparelho que custa três vezes mais do que ele praticamente Sim, eu vou fazer esse comparativo, vocês que não conhecem, né, quem for novo no canal Que nunca viu esse tipo de vídeo, nunca viu esse tipo de comparação, fica tranquilo Porque a gente vai explicar tudo bem direitinho aqui e explicar o porquê que talvez a foto possa sair melhor nesse aparelho que custa menos Já deixa um like no vídeo, por favor, e se inscreve no canal, meu amigo Se inscreve se você for novo, esse canal é bom, vale a pena você estar inscrito nele Muita gente conhece o canal, mas não está inscrito Então confere aí se você está inscrito ou não Desce aqui embaixo, vê o botãozinho vermelho Assina e ativa as notificações, tá bom? Mas bora lá, eu estou filmando aqui a tela do meu computador nas fotos que eu já tirei Mas antes de mais nada, eu já quero informar uma coisa Eu só vou usar comparações de fotografia De vídeo é fora de questão, o S10 é bem melhor em gravação de vídeo E também o processador do S10 é melhor, a tela do S10 é melhor O S10 ele entrega várias coisas, como até mesmo proteção contra a água, né Você pode submergir ele por até meia hora debaixo d'água que não vai acontecer nada Então ele é um aparelho bem mais construído Porém que na parte de foto vocês vão ver o que um processador causa no aparelho Se for um processador que não é compatível com esse aplicativo lindo Que a gente vai mostrar aqui agora para vocês Chamado Google Camera Se você não sabe o que é Google Camera, eu vou deixar aqui nos cards para mais informações Mas o que acontece? A Google, ela lançou seus smartphones chamados Google Pixels Eles foram e são praticamente os melhores aparelhos para tirar fotografia do mundo Mudou recentemente, muita gente disse que eles são os novos iPhones Que a Apple fez um sistema bem sofisticado Mas mesmo assim é impressionante como os aparelhos da Google conseguem fazer um barulho tremendo Até em modelos mais baratos Daí o que acontece? A Google obviamente tem o próprio aplicativo de câmera dela, né E para esse aplicativo funcionar bem, precisa ter um processador em específico Que vai ter todas as compatibilidades certas para funcionar direitinho esse aplicativo de câmera E é exatamente por isso que a gente vai interligar ao Redmi Note 8 Porque ele tem um processador da mesma família da galera do Google Pixel, né Um processador da Qualcomm, Snapdragon 665 Vou deixar na tela para vocês esse processador e também o do S10 Porque o do S10 é um processador da Samsung, o Exynos Que não funciona direito com a Google Camera Ah, mas tem versão que funciona Sim, mas cara, é a mesma coisa Não tem nem graça de mostrar aqui para vocês Por isso que eu vou usar a câmera nativa dele E no Redmi Note 8 eu vou utilizar a Google Camera Eu vou deixar aqui na tela do meu computador em lados aleatórios Não vou dizer quem foi que tirou a imagem E vocês vão tentar dizer quem é quem aqui Se eu der um zoom aqui, ó, nesse aparelho da esquerda E no aparelho da direita Já dá para imaginar quem é quem Porque a maioria dos aparelhos da Samsung, pelo menos que eu testei Quando você tira uma foto na câmera frontal Ele deixa às vezes um pouco distorcido o rosto da gente e muito amarelado Então quem que é o S10 aqui? O lado direito, meu amigo Olha só, se não é o S10 aqui, ó Eu peguei essa foto direto da pasta dele Deixa eu pegar aqui para vocês verem Ó, a pasta do S10 eu vou deixar aí na descrição para vocês, tá? E sempre que a gente utiliza o modo retrato nele Ele fica meio distorcido e perde um pouco da qualidade final, né? Eu não sei porque a Samsung faz isso Já no Redmi Note 8 a gente tem uma foto mais estruturada, tá? Ele tem um pouquinho mais de megapixels na sua câmera frontal Mas não vai servir muito para a gente falar nesse comparativo Porque o S10 ele também tem vantagem na sua câmera Porque ele tem foco na frontal, tá? Eu vou deixar aí na tela para vocês as configurações de cada uma das câmeras deles, tá? Eles têm câmeras diferentes, tá? Porque aqui é um aparelho intermediário com sensores intermediários E o S10 é um aparelho topo de linha com sensores topos de linha, tá? Mas aqui na prática, por conta do aplicativo, tudo se torna diferente Por que esse aplicativo é tão bom então, Jess? O Google Camera? Porque ele usa praticamente o sensor total do seu aparelho O aplicativo ele vai entender exatamente a cena que você vai estar tirando Então o aplicativo vai trazer um HDR mais melhorado Ele vai usar o seu sensor ao máximo da melhor forma possível Que não vai prejudicar tanto as fotos No caso aqui da Samsung não está se saindo tão legal por conta disso Já essa outra foto que eu fiz aqui Também é fácil de descobrir quem é quem O S10 ele costuma trazer essa coloração aqui na pele da gente, né? O Redmi Note 8, por conta da Google Camera Ele traz um rosto bem mais preenchido E não estoura nada do seu rosto Fica tudo normal, cara Tudo normal Uma foto muito parecida com ali o próprio software da Apple, né? Que preenche bem o rosto Não estoura nenhuma parte E assim, ah, é porque você compensou a imagem na hora de tirar Não, não compensei imagem nenhuma Vou deixar tudo na descrição para vocês verem Já nesses outros exemplos, vocês vão ficar abismados com o que eu vou mostrar Nessa outra fotografia aqui, o que aconteceu? Eu tirei já com o sensor telephoto dos dois aparelhos, tá? Do Redmi Note 8 e do Galaxy S10 O que acontece? O sensor telephoto do S10, ele não tem uma abertura muito boa Então ele sempre vai trazer uma foto mais escura, sim Todo mundo sabe disso Já o Redmi Note 8, ele utilizou, né? Na verdade, ele meio que deu um zoom no seu sensor principal Por isso que a foto ficou mais clara Ah, Jess, mas e se você usasse a abertura normal do S10 também para fazer essa foto? Aí que tá O sensor, o software da Samsung Olha só como esse fundo ficou estourado O software da Samsung não compensa Só o aplicativo do Google consegue compensar esse tipo de imagem, tá? Porque lá no fundo a gente tinha a luz do sol E no teto tinha a luz do teto, né? Obviamente tinha uma luz E no Redmi Note 8, com certeza, ficou bem melhor que o Galaxy S10 Olha só a incrível diferença, é absurdo isso Dá até para logo descobrir e deduzir quem é quem Aqui a gente já tem um exemplo, obviamente, do que eu já mencionei no início Na câmera frontal, o Galaxy S10 tem foco E olha só como eu consigo ver bem mais detalhes da minha barba O meu rosto em si aqui Apesar de estar um pouco estourado Tá muito amarelado o meu rosto Já no Redmi Note 8, ele conseguiu compensar o meu rosto Mas ele não trouxe a mesma nitidez que o Galaxy S10 Olha só como a minha barba Tá bem mais preenchida no Galaxy S10 aqui no lado esquerdo Ah, e só para vocês não dizerem nada, né? Eu vou abrir aqui uma imagem que eu tirei, ó No próprio Redmi Note 8, né? No caso essa da direita E no Galaxy S10, ambos na câmera nativa E mesmo na câmera nativa, olha como a foto ficou idêntica, velho Cara, é absurdo isso Porque é praticamente a mesma câmera A mesma câmera não, a mesma foto A mesma câmera é diferente Se eu falasse que fosse a mesma câmera, ia dar problema aqui Porque a qualidade de vídeo do S10 é bem superior Mas em fotografia é impressionante como a diferença não é tão grande Sendo que é um aparelho que custa três vezes mais Galera, então eu fiz o seguinte agora Eu chamei aqui minha irmã, Samile Dá um alô, é nóis E o Meirelles Que ele edita os vídeos aqui no canal E é o seguinte Eu não passei nada de foto ainda pra ele, tá? Ele pode confirmar aqui É É Passei nada Nenhuma foto ainda pra ele Então as fotos que eu tenho aqui Ninguém sabe quem são Vocês estão vendo aqui, ó Eu coloquei uma pasta Vídeos Ninguém sabe X Foto exemplo 1 Na verdade eu misturei tudo Ninguém sabe nada Até eu não sei Se eu tiver dúvida Eu vou lá nas pastas onde estão as fotos originais E vou ver Mas aqui eu já sei de cor Tá certo? Você é de cor? Enfim Já sei decorado onde tá cada De quem são cada uma dessas fotos, tá bom? E vou perguntar eles aqui Pedir a opinião E... Acho que isso vai dar certo Esse negócio Bora lá Bora lá Vou abrir o primeiro exemplo Ó Primeiro exemplo de foto Vamos lá Foto 7 e 7.1 Deixa eu colocá-las lá do lado aqui Pronto Já sei qual é Já sabe qual é a melhor Eu também Já sabe Qual... Vamos lá Qual foto vocês acham que tá melhor aqui Se eu dar um zoom É, da direita Dá um zoom aqui O fundo Olha lá meu rosto Por que vocês acham que é da direita? A qual tá melhor E... Tá mais claro um pouco Essa que tá muito vermelho também Tá mais geral a foto Tá mais saturada Mais saturada Tá mais saturada E isso a gente consegue ver muito aonde? Na senhorita Samsung Essa foto da esquerda foi feita no Galaxy S10 Da direita No Redmi Note 8 Acredita se quiser Com a Google Camera Porque a Google Camera Ela faz justamente isso Ela entende exatamente o ambiente da foto O que ela tá fotografando E vai deixar tudo no seu devido lugar Vai expor direitinho Mas calma Calma que não é lá tudo isso também Vamos lá pro próximo exemplo Tá aqui mais um exemplo De foto E aqui é muito fácil De descobrir quem é quem E qual tá melhor Qual vocês acham que tá melhor Nessas duas fotos aqui? Olha só A da direita E a da esquerda Eu tô na dúvida Porque o céu da direita Tá muito estourado Mas em compensação O teu rosto tá mais claro Do que aqui E aqui tá muito vermelho Sim Por isso eu não gostei Da foto da esquerda Gostei mais Da direita Por conta do roxo Ele tá trazendo um roxo Ele tá tendo mais informação Do roxo Do que da esquerda Isso E o da direita É o Redmi Note 8 Com a Gcam Acredita em se quiser Eu vou deixar na descrição As fotos aí Em algumas partes Lá no Google Drive Mas vamos pra mais um exemplo Agora esse exemplo aqui É complicado Ó Foto da esquerda Vamos lá Deixa eu colocar aqui de novo Esquerda e direita Qual tá melhor? Aqui é Ou tá melhor? Tá direita Aqui a gente já sabe uma coisa Vocês conseguem ver Que tá um pouco mais lavada aqui O que acontece Essa foto foi feita Na câmera frontal Dos dois aparelhos Aquela outra foi na traseira E o que a gente já tem Pra concluir aqui A da esquerda É da câmera frontal Do Redmi Note 8 E todo mundo sabe Que ela não tem foco Então se ela Tá mostrando o meu rosto direitinho É porque Ela só trocou A exposição do local Pro meu rosto O céu ainda ficou muito estourado E ele não conseguiu entender bem Deu meio que um Um reflexo Tipo um flare do sol Aqui no meu rosto E ficou estranho Já no S10 Aqui na da direita O que aconteceu? Por ele ter uma abertura melhor E ainda ter o foco Na câmera frontal Ele entendeu O meu rosto Focou nele E não deu esse flare do sol E foi tirado no mesmo ângulo Olha só Tá no mesmo ângulo Literalmente Então aqui a gente já tem Um contrário O S10 Foi melhor De fato E aí Qual dessas fotos Vocês acham que ficou melhor? Da esquerda Da esquerda Da esquerda? Por que? Porque ela tá compensando muito Olha só o céu aqui Como tá mais bonito Tudo tá mais bonito Na verdade ela captou Muita informação né? Isso Tem muita informação Pode dar zoom aqui Nas coisas E por que que isso tá acontecendo? Porque a Samsung No caso da esquerda Da Samsung Acredite se quiser É uma foto Na qual a Samsung Trabalha muito bem Com o HDR Apesar da câmera do Google Trabalhar muito bem também O problema aqui É que a câmera do S10 Tem uma abertura maior Ou seja Vai entrar mais informação nela Mais luz Já no Redmi Note 8 Aqui ele tá mais Dependendo do software Do que do próprio sensor de câmera Então ele faz uma foto boa Claro que a diferença É boa Mas deu uma super diferença Que pô Vou pagar dois mil reais A mais nisso Que é o que a gente vai Tá comentando nesse vídeo Na realidade Que pô O S10 ele custa Dois mil reais a mais E o Redmi Note 8 Consegue muitas das vezes Fazer fotos tão boas E como vocês viram no início Aqui quando eu perguntei pra eles As fotos Algumas fotos que o Redmi Note 8 fez Que eles nem sabiam Que era ele que fez Eles já disseram Que era Que era a foto melhor Da comparação né? E agora a gente vai usar outro exemplo Aqui o S10 ganhou né? Aqui é mais um exemplo tá? E não tem padrão A galera vai ficar falando O que tem vírgula E um outro número Vai ser aparelho tal Não tá Tá tudo bagunçado aqui Nem eu sei O que foi que eu fiz aqui Mas enfim Vamos pra mais um exemplo aqui Desses aparelhos A gente tá aqui Deixa eu pegar essa imagem Essa imagem Ambas essas imagens Que eu vou mostrar pra vocês Eu tirei Com o modo noturno Dos dois aparelhos E aqui eu quero que vocês Descubram quem é quem E quem tá melhor Qual a foto que tá melhor Na opinião de vocês aqui? Ó Dá um zoom aqui pertinho Em cada uma das duas E eu quero que vocês opinem Quem tá melhor Da esquerda Por quê? Porque tá menos distorcida Tá mais clara Tá um pouco borrado aqui Isso Não tem tanta nitidez Como a da esquerda Da direita tá borrada E da esquerda tá melhor É Tá muito borrada da direita É Justamente Como eu já expliquei Com o sensor da Samsung No caso da foto da esquerda Ele entra muita luz Então ele consegue ver objetos Em ambientes pouco iluminados De forma bem mais nítida Que o Redmi Note 8 E enfim Agora deixa eu deixar só mais um exemplo Pra gente finalizar esse vídeo Aqui tem mais um exemplo Pra gente finalizar Justamente pra comentar a respeito Do sensor E do aplicativo O que o sensor faz E o que o aplicativo O software faz Em cima disso tudo Qual a foto que vocês acham Que tá melhor aqui Eu acho da esquerda A da esquerda Por quê? Tá mais clara E o ambiente é escuro Eu acho que a intenção da foto Foi ficar mais clara Porque aí se eu for postar A foto daquela escura Eu teria que usar a exposição Usar um aplicativo Pra aumentar o brilho O contraste, né? No Instagram mesmo tem, né? Se fosse postar no Instagram Direto Teria que usar E tu, Samir? Eu gostei mais da direita Porque eu tô achando Ela mais colorida Com mais cores Apesar de que ela jogou Deixa eu dar um zoom aqui Apesar de que ela Ela avermelhou um pouco a foto Mas ela tem um Como se ela tivesse um contraste maior Isso É porque assim Vamos logo Aqui da direita É da Samsung Da esquerda é da Xiaomi Por quê? O que acontece? O aplicativo da câmera do Google Naturalmente ele vai tentar Expor o seu rosto O local onde você tá mostrando Ao máximo, tá? Eu não utilizei A visão noturna Nem nada aqui Tirei a foto normal No modo automático Da câmera do Google Aqui no Redmi Note 8 Já no da Samsung Também a mesma coisa Porém que o Redmi Note 8 Com a câmera do Google Ele vai tentar Deixar a exposição ao máximo E vai acabar estourando Às vezes na cor, né? E muita gente prefere Uma imagem assim Que você consegue ver mais Informação do seu perfil Dependendo do que você Quer mostrar na imagem Na verdade Então muita gente prefere Como o Leandro aqui falou Ele prefere essa imagem Mas minha irmã já prefere A imagem do S10 Então é aquela coisa Muita gente acaba preferindo Uma imagem e outra Mas vocês viram que Nas próprias fotos Que eu fiz aqui Em diferentes ambientes Um disse que preferia Um ao outro Já disse que preferia a outra Então é algo muito estranho E na verdade É aquela coisa Quando a gente fala Que um aparelho De R$1.100 Fez essa foto E o outro De R$3.000 Fez a outra É um absurdo O que a diferença Não é tamanho A gente vai ver Muita diferença Em vídeo E no que os aparelhos Entregam O S10 tem carregamento Sem fio Tem proteção contra poeira e água Você pode submergir ele Então tá aí Aí que tá as diferenças Em câmera hoje Os aparelhos estão praticamente Não vamos dizer No mesmo patamar Mas tá tudo muito parecido Se você quer um aparelho Para foto Aí você pode pagar Mais barato em um Ou pode pegar um mais caro Se você tiver condições Mas enfim É só um vídeo de curiosidade Vocês viram aqui Minha irmã disse uma coisa O Leandro disse outra Eu já agradeço a participação Deles aqui E é nóis Se inscreve no canal Vou deixar todas as informações Aqui na descrição Fotos no Google Drive Link caso você queira comprar Enfim Tudo aí Que vocês que tiverem interesse Vai tá aí na descrição do vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like aí Tu vai cantar agora? Não vou não Vou cantar não 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 Só faz assim ó Assim ó Acabou